Abertura 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 Tchau, tchau. 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 o acordeonista, o Arm van den Berg, o nosso C. O Mair, elefante, 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Amém. 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 Hér er máðum fæりupsum. Tchau. 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 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 7, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10, 2 10, 2 11, 1 11, 2 11, 2 12, 1 13, 2 Feliz Feliz A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, solvão! Pai, solvão! Chega! Ouvir a féminha, solvão! Ouvir a féminha! É um vantar, velho! É um vantar, velho! Tomei, solvão! É um vantar a vida! Tomei, é um vantar, velho! Lá, velho, é? Og að það erum við, velho! É um vantar að það erum við! E aí 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 E aí